Aí, vou mandar-lhe um papo reto, papo reto pra vocês O site Barril do Momento é Coscoba C10 Então nasceu o vídeo e não eu Tá claro que é a sua decisão de me deixar Se afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que a sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, doitadas, cicadas erradas Coscobas e regras, o moral de Aiguara Com esse olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Ai, já copro pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Rega não, tá assim E vai piorar se não bota ligeiro pra mim Ai, já tô lindo com esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ai, já copro pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Rega não, tá assim E vai piorar se não bota ligeiro pra mim Boteco do LX, volume 3 É só enchendo e derramando Já dá pra ver onde a saudade faz bateu Esse sorriso e cana, seu feed, não eu Tá claro que a sua decisão de me deixar Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebida, coitada, picada, ferrada Ai, já copro pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Rega não, tá assim E vai piorar se não bota ligeiro pra mim Ai, já tô lindo com esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ai, já copro pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Rega não, tá assim E vai piorar se não bota ligeiro pra mim Boteco do LX É só enchendo e derramando 719-9345-0006 Levo LX Boteco do LX É só enchendo e derramando Pra todo mundo aqui me casamento Ela chutou o barralho E agora eu tô de volta Olha o áudio que ela enviou pro meu amigo agora Tô tanto, raparinho pro teu amigo Viu que ele tá solteiro agora Agora tu pode Levar ele pra curtir Pra raparigar igual tu fazia Viu porque tu não é feliz solteiro E quer que os outros estejam também Mas nem tu conseguiu Fazer o teu amigo se separar Por causa do tal de Luana dos peitão A rapariga tu tava ajeitando pra ele Viu que vocês dois seriam muito felizes O mundo tá pagado Ela me bloqueou Não tem de ligação Porque pegou Com a Luana dos peitão Ela me bloqueou E terminou comigo Mandou eu ir pra bagaceira Com os amigos Ela me bloqueou Não tem de ligação Porque pegou Com a Luana dos peitão Ela me bloqueou Ela me bloqueou E terminou comigo Mandou eu ir pra bagaceira Com os amigos Boteco do LX Volume 3 É só em Chile derramando 719-9345-0006 Vem pro Boteco do Gordinho Pra todo mundo aqui ficar sabendo Ela chutou o balde Agora eu tô de volta Olha o áudio que ela enviou Pro meu amigo agora Tô tanto Rapariga pro teu amigo Viu Que ele tá solteiro agora Agora tu pode Levar ele pra curtir Pra raparigar igual tu fazia Viu Porque tu não é feliz solteiro E quer que os outros Sejam também Mas nem tu conseguiu Fazer o teu amigo se separar Por causa do tal de Luana dos peitão A rapariga se usava ajeitando pra ele Viu que vocês dois Sejam muito felizes No mundo da bagagem Coscoba Zenezes O moral de Aiguara Ela me bloqueou No fim de a ligação Porque pegou Quando o ano dos peitão Ela me bloqueou E terminou comigo Mandou eu ir pra bagaceira com os amigos Ela me bloqueou No fim de a ligação Porque pegou Quando o ano dos peitão Ela me bloqueou E terminou comigo Mandou eu ir pra bagaceira com os amigos Boteco do LX Volume 3 É só enchendo e derramando 719-9345-0006 Vem pro Boteco do Gordinho Vem pro Boteco do LX Volume 3 É só enchendo e derramando Coscoba Zenezes Coscoba Zenezes O moral de Aiguara Hoje eu penso em você E como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você Talvez se não tivesse mais ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque eu não quis Eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque eu não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque eu não quis Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque eu não quis Eu sei O Boteco do LX Falando de amor Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque eu não quis Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque eu não quis Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Não funcionou porque eu não quis Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não pose tão tarde É só enchendo e derramando Vem pro boteco do LX O boteco mais gostoso do Brasil Volume 3 Na tua LX Vem pro boteco do LX Volume 3 Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem, tu me amou Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brilho, nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que daí vier Eu e você já tava inscrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Vem pro boteco do LX Volume 3 É só enchendo e derramando Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu me amou Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, o nosso amor Aliança no dedo, brilho, nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que daí vier Eu e você já tava inscrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava inscrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Neto LX O boteco mais gostoso do Brasil Vem com o borrinho Passei a noite inteira na bagaça Comprei fiado no Brasil da praça E cadê você, cadê você, cadê você Tirei você da vida de cachaça Porque viver sozinho não tem graça Então vou beber Já tô sem você Fiquei sem você Eu tô na pia Eu tô na pia Meu coração não desatava o nó Foi pelos outros que eu fiquei sabendo Que você anda por aí bebendo Outra indo e bebendo Que você anda por aí bebendo Outra indo e bebendo Outra indo e bebendo E você anda por aí bebendo Passei a noite inteira na bagaça Comprei fiado no Brasil da praça E cadê você, cadê você, cadê você Tirei você, cadê você, cadê você Tirei você da vida de cachaça Outra indo e bebendo Outra indo e bebendo Só é desgraça Já tinha te tirado da cachaça Foi pelos outros que eu fiquei sabendo Que você anda por aí bebendo Outra indo e bebendo Que você anda por aí bebendo Os copas reveres O mural de Aiguara O mural de Aiguara É só encher e derramando O repertório mais gostoso do Brasil Sucesso! Só é desgraça Já tinha te tirado da cachaça Foi pelos outros que eu fiquei sabendo Que você anda por aí bebendo Outra indo e bebendo Sucesso! Boteco do LX É só encher e derramando com o gordinho E eu não sou exemplo pra ninguém Você esperava o quê? Você esperava o quê? E como que eu vou ser o príncipe cantado Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Com as copas reveres Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se apaixonou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se apaixonou Era gostoso mas você se apaixonou Se apaixonou, se apaixonou Boteco do LX É só encher e derramando Eu não sou exemplo pra ninguém Você esperava o quê? Você esperava o quê? E como que eu vou ser o príncipe cantado Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se apaixonou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se apaixonou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Com os cobas e vinhos Vem pro boteco do gordinho Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se apaixonou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se apaixonou Era gostoso mas você se apaixonou Era gostoso mas você se apaixonou Se apaixonou, se apaixonou É, 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 é Boteco do LX É só enxer de deacobando Sucesso Ainda bem que a gente terminou E cada um foi pro seu lado Eu já não sinto mais falta do seu amor Você pra mim já é passado Mas se fosse verdade eu não tava bebendo Misturando algo com meu sentimento E o tiragosto é o arrependimento Eu não consegui te superar Eu não consegui te superar Se a minha saudade fosse o filme Ela seria o duro de matar Eu não consegui te superar Eu não consegui te superar Se a minha saudade fosse o filme Ela seria o duro de matar Ninguém vai te superar Ainda bem que a gente terminou E cada um foi pro seu lado Eu já não sinto mais falta do seu amor Você pra mim já é passado Mas se fosse verdade eu não tava bebendo Misturando algo com meu sentimento E o tiragosto é o arrependimento Eu não consegui te superar Eu não consegui te superar Se a minha saudade fosse o filme Ela seria o duro de matar Eu não consegui te superar Eu não consegui te superar Se a minha saudade fosse o filme Ela seria o duro de matar Eu não consegui te superar Eu não consegui te superar Ou se a minha saudade fosse o filme Ela seria o duro de matar Eu não consegui te superar Eu não consegui te superar Se a minha saudade fosse ele Se a minha saudade fosse o filme Ela seria o duro de matar Ninguém vai te superar Boteco do LX É só enchendo e derramando Boteco do LX Quando eu tô com saudade já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e acessarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo Chegou o áudio Sucesso! Enquanto andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Enquanto ouvi Perdeu Meu ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia então volta Enquanto andei De avião pela primeira vez Andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Enquanto ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia então volta Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo Chegou o áudio Sucesso Sucesso! Sucesso! Enquanto andei De avião pela primeira vez Andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Meu Deus do céu, que sensação ruim Enquanto ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia então volta Enquanto andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Enquanto ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia então volta Pra mim O treco do alixe O gordinho também fala de amor Sucesso Levou a minha paz Sucesso! Sucesso! Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar É você que eu quero 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 Tinha que ser agora É você que eu quero É você que eu quero Acabou Toda a nossa história Transformada em dor Ficou Ficou um vazio A insistir Dito de mim Tudo tão errado Eu sinto Não quero aceitar o fim Serviço Serviço e amor Entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe o grande amor Não é bem assim Que se desfaz Merece uma chance Pensa muito mais E sonhos que sonhamos Espalhados pelo ar Vidas divididas E como aceitar Se existe amor Se existe amor Entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão No frio da solidão Seus olhos Seu sorriso Era o meu paraíso A luz do sol A luz do sol Do amanhecer Agora sim Agora sim Não me deixe Não me deixe aqui no chão No frio da solidão No frio da solidão O boteco mais gostoso do Brasil O boteco mais gostoso do Brasil Não me deixe aqui no chão Ou não Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão